O resumo do dia apresenta a matéria política do dia. Eu vim repercutir com os vereadores da oposição e da base sobre a pesquisa que coloca a gestão do prefeito Emanuel Pieiro entre as três piores das capitais brasileiras. Gilemário fala. Olha, essa pesquisa já estava escrita nas estrelas, né? Porque o Emanuel Pieiro tem um orçamento anual de mais de 4 bilhões de reais e a cidade de Cuiabá está abandonada em diversas áreas, principalmente na área da infraestrutura, da educação, o trânsito totalmente desorganizado e a saúde sob intervenção. Eu esperava que ele tivesse, em primeiro lugar, o prefeito mais rejeitado do Brasil. Mas, em terceiro lugar, retrata bem mais de 70% de rejeição, né? Ai daquele candidato a prefeito em 2024 que foi apoiado pelo rejeitado prefeito Emanuel Pieiro. Também quem fala aqui é o vereador Demilson. As pesquisas, elas têm todo, é composto de dados científicos. Agora, com certeza, reflete pela cidade que nós estamos vivendo. Uma administração do qual está sob intervenção na saúde. Uma cidade onde você vê dizer que credores não recebem. Uma cidade onde você anda é mato, é buraco. Então, não tem como o gestor, o líder dessa administração, estar sendo bem avaliado, né? Então, a meu ver, eu creio que ela reflete aquilo que nós estamos vivendo em Cuiabá. E o senhor acredita que, dentro desses números, o Emanuel seria um bom cabo eleitoral ano que vem? Bom, desprezar a capacidade política de qualquer político nós não devemos. Mas, se levar como, levar a sua gestão para ser apreciada, com certeza, não será um bom cabo eleitoral. E o vereador da base, o vereador Luiz Cláudio. Veja aí. A prefeitura passou por algumas dificuldades, mas ela já está sendo retomada os trilhos. As obras já estão voltando. O contorno leste está aí para ser apresentado. O mercado do porto. Ou seja, as coisas vão começar a andar agora na gestão. E a gente vai, com certeza, mudar esse quadro. Se esse quadro for verdadeiro, que eu não acredito. E a gente vai, se Deus quiser, terminar essa gestão, como terminamos a primeira, com mais de 80%, segundo o IBOP, que é o Instituto de Pesquisa mais credenciado no Brasil. Será que essas pesquisas estão tendendo de alguém? Eu não sei. Eu não sei porque, assim, o que a gente anda nos bairros, a gente vê realmente a satisfação de que a prefeitura está chegando nas necessidades do cidadão do munícipe aqui. E aí, no primeiro mandato, o prefeito terminou com mais de 80%, segundo o IBOP. Vamos esperar que o IBOP refaça essa pesquisa. Aí, no final desse ano, a gente vai ver o quadro verdadeiro.